Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. As áreas de instabilidade que provocaram muita chuva sobre o sul do Brasil finalmente perdem força. E o ar polar da frente fria que passou entra com força sobre o sul do Brasil e deixa as temperaturas mais baixas em praticamente toda a região. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em áreas do sul do Paraná, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens e já não há expectativa de chuva. Na faixa central do estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba, ainda pode chover ao longo do dia, mas com menor intensidade com relação à última semana. Na região de Londrina, o sol parece forte ao longo do dia, faz calor e pancadas de chuva são esperadas apenas a partir da tarde. A mínima prevista em Porto Alegre é de 11 graus, 15 graus em Florianópolis, máxima de 23 graus em Porto Alegre e 17 graus em Curitiba. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.